Felicidade agora Você me deixou E fui embora Felicidade eu não sei De você nem de mim Deixei que você se fosse agora Sofro Sem você aqui Felicidade escuta E vê se me entende E me desculpa Felicidade eu não sei De você nem de mim Deixei que você se fosse agora Sofro Sem você aqui É bem possível Que você se esqueça De tudo que houve Entre nós Mas aconteça O que acontecer Estarei do seu lado Porque te amo Já não sei De nós dois Deixei que você Se fosse agora Sofro Sem você Aqui Deixei que você